Puchinela! 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 Ous! Moi, je me mets au balcon et toi, tu me chantes une sérénade, d'accord? Ouais! Je ne sais pas si un poing! Aaaaaaa! Ouaiiii! 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 Il a dit qu'il allait être gentil ouai? Non! Não! Não! Ele disse. Ele disse, não! Ele disse, não! Ele disse, não! 22 minutos. Aqui, não podemos cantar. Sim! Sim! Papão, é privado. Não! Não! Peraí ai dizes! Peraíi! Peraíi! É Drawfine! Para terça! Ah, Peraíi! Tééééééés! Não, 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 não. Obrigado.